Olá, compadres e comadres, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa cozinha da casa portuguesa. Para todos aqueles que chegam de novo e que se querem juntar a esta família de compadres e comadres, eu sou a Célia e sou a mãe casa portuguesa. Estamos na época do carnaval, daí eu estar assim um bocadinho mais animada, pelo menos mais maquilhada do que aquilo que é costume. E venho-vos trazer uma receita. Infelizmente este carnaval de 2024 está a ser um bocadinho triste, porque tem chovido, já ontem choveu, os primeiros corsos não saíram e pelos vistos hoje mantém-se a chuva e já há corsos que estão anulados. Corsos, corsos, eu não tenho bem certeza, penso que é corsos, peço desculpa, de carnaval que estão anulados, foram desmarcados, é uma pena. Mas pronto, é carnaval, ninguém leva a mal, vamos ficar em casa e vamos cozinhar. E o que é que eu hoje vou cozinhar para vocês? Vou cozinhar peito de peru com agrião. E porquê é que eu vou fazer esta receita? Porque fui ao supermercado e agora os supermercados criaram uma onda, uma norma, sei lá, que a carne muitas vezes põe em promoção a carne, mas tem que se trazer a peça inteira, não cortam nada. Então, o peito de peru estava a 5,46€ inteiro e a 6,90€ em bife ou cortado para o strogo ou 9, para o que quer que fosse. Eu preferi trazer o peito inteiro. E lembrei-me que a minha mãe costumava fazer, e eu gosto muito, é tipo quase um ensopadinho de peito de peru, com agrião, o que é muito, muito bom. É muito saboroso, come-se muito bem, acaba por ser saudável, porque o peito de peru é uma carne magra, é saudável, e o agrião também é muito saudável. Este ensopadinho leva um bocadinho de batata também, mas depois, e eu tenho aqui umas batatinhas especiais, muito nossas portuguesas, que é a batatinha olho de perdiz, para mim é das batatas melhores que há, pronto. Batatinha nova olho de perdiz, e é olho de perdiz porque ela tem os só olhinhos. Tenho aqui umas batatinhas, e vou fazer então este ensopadinho, e depois farei o arroz para acompanhar, porque este ensopadinho de peito de peru com agrião é acompanhado com arroz branco. Bom, aqui já tenho o peito de peru, está inteiro, como podem ver. Eu irei cortá-lo um pouco mais, porque não tenho tachos muito grandes e não há necessidade, mas está temperado inteiro. Está temperado com alho em pó, pimenta, sal e azeite. E já está assim, há 24 horas. Depois, vou começar por precisar de cebola, onde faço um refogado em que o peito vai aloirar. Precisa de tomate, um bocadinho de pimento, eu vou utilizar este pimento vermelho, que é doce e que está excelente, para levar os nossos agriões em batatinha. É algo, e os temperos normais, pronto, o sal, o azeite, as coisas normais. Pimenta à carne até já tem, não pretendo pôr-lhe mais. E vamos começar. Para começar, vamos a aquecer azeite na nossa panela, mas isto até é um tacho. As panelas são as altas, os tachos são estes mais baixinhos. Vou pôr aqui assim um bocadinho de azeite, forrar o fundo, aí tenho mesmo que fazer, forrar o fundo do tacho com azeite, que vou começar já a pôr a aquecer, porque a carne vai começar por, vamos começar por alourá-la, dar-lhe assim uma certa voltazinha a alourar. No entanto, eu não a vou pôr tão inteira, podem pôr, mas eu não a vou, porque o tacho não é muito grande, e além disso também custa um bocadinho pelo despojo. Por isso, vou dar uns cortes na carne, vou dividir este, não deitei nada do que aqui está fora de líquidos, vão ver que ele está todo bem barrado, mas como é muito grande, até porque são uns 2 kg e tal de carne, eu vou dar-lhe assim uns cortes, ainda vou barrar esta parte dos cortes aqui dentro também, vou deixar aquecer bem o azeite, cortar aqui este bocadinho, tenho aqui uma pelinha que não interessa, isto é um tendãozinho, ainda vou dar aqui assim mais 2 cortes, pronto, para não ficar tão inteiro. Quem quiser pôr logo aos cubinhos, também pode pôr, penso que não é aí que faz diferença. Nós é que costumamos fazermos assim, mas por isso é que eu me lembrei, digo assim, ah é, então se é pôr o vale, vou fazer aquela receita, que já há tanto tempo também que não faço lá em casa, é saudável e ajuda. Pronto. Depois serve-se quando for para, parte-se quando for para servir. Serve-se quando for para, não parte-se quando for para servir. Vou pôr aqui do lado e já vou colocar para alourar. O nosso azeite já está quente, vamos lá refogar aqui assim um pouquinho a nossa carne, ou seja, alourá-la. E vamos deixar aqui assim, alourar a carne. Vou colocar os 3 pedaços já. Então, a ver a ver se o tacho não é muito grande, por isso se inteira ainda era pior. Pronto. Vamos deixar ficar. O molho é muito pouco, não tem aqui quase nada, no entanto, deixa de sentar que nós vamos aproveitar. Agora, enquanto a carne fica ali a passar, eu depois vou-lhe dar a volta, vamos deixar-lhe fritar um bocadinho no azeite, ou até fritar, vamos deixar-lhe ficar ali, vamos-lhe dar a volta, vou começar por cortar, descascar a cebola e cortar em meias luas. Pronto. Fateamos a nossa cebola, assim, em meias luas, para o fino. É fato, às vezes, nos vale um bocadinho, com o meu braço, tentar aqui um bocadinho mais. Este bocadinho, a gente aproveita assim, como não vale a pena, para fora. E, entretanto, a nossa carne continua a fritar. Já dei a volta à carne, vou continuar a voltá-la, para ela continuar a corar. Vamos deixar-la corar, para a coradinha. Porque dá gosto, não é só coisa, é a questão mesmo do gosto. Dá melhor gosto, porque eu acho que quando ela está bem coradinha. Entretanto, já tenho a cebola frita e reservada, e agora vou, enquanto ela continua ali a fritar, para tudo que pudermos pôr, vou cortar aqui um bocado de pimento. Pode ser para aí, cerca de um terço de um pimento grande, vermelho. Pronto. Vou lavar, e também vou fatiar. Pronto, mais um erro, que eu disse, e também os apontos a rir. A cebola não está frita, a cebola está fatiada e reservada em meias-luas. Oh, meu, hoje é carnaval, ninguém leva a mal. Estamos em época de carnaval, não é dia de carnaval, estamos em época de carnaval. Pronto, vou fatiar agora aqui também o pimento, também vou reservar ali junto à cebola, porque o pimento vai entrar assim, fatias bem fininhas, o pimento vai entrar, exatamente quando entrar a cebola, ou seja, quando a carne aparentar estar bem fruta. Enquanto a carne continua a dourar, já temos aqui tudo preparado, só já me falta picar aqui um tomate, já tenho batata cortada e lavada, eu vou usar pouca batata, porque isto serve-se com arroz, a batata é só mesmo para dar ali um bocadinho do molho, e vou fazer aqui neste tachinho, o meu arroz, que eu costumo usem tanta coisa, que é o arroz crioulo. O arroz crioulo, é um arroz que está lavado, depois no fim está cozido. Leva água, com fartura, eu não meço a água, eu ponho uma bela quantidade de água, como norma, sempre à volta de meio tacho, neste caso será um litro e meio de água. Pronto, aqui eu empujo. coloco umas 3 colheres de sal, assim bem cheias, vamos dizer, ai, tanto sal, não se esqueçam que este arroz no fim é lavado, por isso, como não enxuga a água toda, porque ele não é para enxugar a água toda, tem que ter gosto da sal, senão depois o sal acaba por se perder. Pomos a água a ferver, e o arroz só se coloca quando a água estiver a ferver a caixão, ou seja, quando a água estiver a borbulhar bastante, deita-se o arroz. A água para logo borbulhar, e como é que nós vamos ver? Deitamos o arroz sempre no mesmo sítio, até o arroz aparecer aqui assim, ao de cima da água, assim que ele aparecer ao de cima da água, para deitar o arroz. Pronto, e sempre, mais ou menos, ele vai cozer, vai sobrar a água, porque tem mesmo que ter bastante água que sobra. Entretanto, vou virar aqui mais uma vez, isto já está quase, vamos ver que ele já está a ficar douradinho, por fora, e a peça fica sendo douradinha por fora, sabemos que o prurio também não pode ser mal pedido, mas ele agora vai cozinhar com o resto. Olha, então eu vou-lhe pôr já assim, porque ele já está, já está aqui bem dourado, acho que está a fazer aqui, está a fazer isso, porque ele já está bem douradinho já, por isso, o que é que eu vou fazer? Agora, a primeira coisa, a ser posta, que está lavada, e já estava aqui a reservada, é a cebola. Vamos deitar a cebola, e quando deitamos a cebola, vamos fazer assim, vamos espalhar a cebola sobre a carne, e dividimos assim, bem a cebola, assim, bem espalhadinha, sobre a carne. Vamos fazer o que? Tapar para a cebola murchar. Isto leva cerca de, uns 3 minutinhos, mais coisa, menos coisa. E, entretanto, tapar o tacho do arroz, até a água, começar a ferrer. Quando a nossa cebola, começa a murchar, damos a volta, à carne, e ela agora, vai passar a cebola, para baixo, e a carne, para cima. está bem torradinha, e agora é que, vai a cebola para baixo, e vem a carne para cima. E agora, vamos adicionar, o pimentão. Assim também, e ao mesmo tempo, que adicionamos o pimentão, vamos adicionar, os dois tomates, que eu aqui tinha, ele não tem muita cor, este tomate, ultimamente, não tem muita cor, vamos adicionar assim, picadinho. e vamos voltar a deixar, continuar a cozinhar, aí por mais uns 10 minutos. Assim com o tomate, vamos espalhá-lo, vamos tapar, e vamos deixar cozinhar, por mais uns 10 minutos. Entretanto, tem a água ao lume, para ir fazer o arroz. Vamos já preparar aqui, a lavagem aqui do alquilharzinho, por isso é que eu disse, que não desperdicem, porque nós vamos ter que pôr um bocadinho de água, eu estou a fazer aqui, estou já a fazer umas certas asneiras, mas pronto, vamos ter que pôr um bocadinho de água, e esta água convém, ser com o tempero que estava, para não desperdiçar qualquer tipo de gosto. Pronto, quando estiver ali pronto, a água para adicionarmos, vai sair esta, porque lavámos com os restos que sobem, no tempero, tem azeite, tinha o resto das coisas aí. Agora que a nossa água já está a ferver, a bom ferver, estão a ver, se chama-se para ver a caixão, eu vou deitar arroz, o copo apenas usei, mas não é medida, até o arroz não aparecer aqui. Estão a ver, que ele já está a gostar ali a descer, porque vai formando, formou, depois quando eu ditei, estava a formar já um montinho, até lá acima, até poderia levar mais um bocadinho, mas também depois é arroz a mais para nós. Por isso, o arroz fica, vou só dar-lhe um pouquinho de uma mexiguelazinha, com a colher de pau, ele baixa logo de ferver, e agora fica, fica assim uma grande quantidade a mais de água, do que de arroz, ele vai ferver, destapado. Pronto, o arroz está, vai ficar, e agora vou passar já aqui, ao peru, que, olhem, já fez este molho todo, ainda não levou nada de água, por isso, nós convém sempre ver, o que é que, ele resulta, eu ainda não mexi, desde que pus o tomate e o pimento, vou virá-lo, porque ele vai ter que cozinhar bem por dentro. Pronto, agora é que o virei, desde que eu vou o tomate e o pimento, ainda não tinha, ainda não tinha virado, agora, vou pôr a água, que o deve, quase cobrir, ele vai ficar 100% coberto, mas ele tem que cobrir, porque tem que cobrir as batatas, nós vamos acrescentar as batatas, temos aqui as batatas nos quartos, vamos colocar as batatas, até porque as batatas não devem ser colocadas com a água a ferver, se não cozem por fora e ficam por dentro, e depois, mediante aquilo que for preciso, eu acrescento, da batata acrescento mais um bocadinho de água, isto para a batata cruzeiro, vou pôr mais um pouquinho de água, vou pôr mais um bocadinho de água, vou pôr mais um bocadinho de água, então, nesta altura, vou acrescentar a água, para ter água para cozer as batatas, pronto, ele agora vai cozer assim, destapado também, eu vou acrescentar-lhe só, vou ratificar o sal, no entanto, ainda vou provar, e depois vou ratificar agora o sal, nesta altura, apagando aqui o nosso arroz, porque ele já está cozido, só um bocadinho que eu pago de uma vez, mas tenho que apagar o outro, ele já está cozido, agora vou, está a ver, ele tem muita água, ele coze em muita água, fica com bastante água, e agora, tem aqui esta água, que é a goma, nós vamos tirar esta goma toda à torneira, com água fria, paramos a cozedura do arroz, depois volto outra vez a aquecer, que não há problema nenhum, e com a água fria, eu encho, e vou derramando, a goma do arroz sai toda, olha lá que é assim, a sair, podem o pôr num coador, às vezes também o ponho, mas hoje por acaso, não tirei o coador, e como, tenho que fazer isto sozinha, porque as outras duas mãos, são ocupadas, tem nenhum problema nenhum isto, eu gosto de mexer assim, eu não tirei a colher, porque eu gosto de mexer assim, com a colher, que é para ter a certeza, que a goma é mesmo, ao de cima, a água bonosa sai, e o arroz fica soltinho, soltinho, como cozeu, com bastante sal, o sal do arroz, o arroz já adquiriu, o sal que tinha que adquirir, e vou-vos dizer, parece incrível, mas ele fica sempre com o sal certo, isto é um arroz, que é muito feito, em África, só cozido assim, água com sal, para acompanhar, pratos que já persiquem, a muito gosto, não precisam de um arroz, frito, nem feito de outro modo, para acompanhar, se o arroz tiver sabor, de alho frito, se tiver sabor, de outro tipo, de qualquer tempero, é normal, que vá retirar, aquilo que se está a comer, vamos correndo assim, devagarinho agora, a água do arroz, temos que ir, vazando o tacho, de um lado para o outro, isto é normal, mas pronto, a água já está a sair, a maioria limpa, fica no próprio tacho, e agora o que é que eu faço, ponho a aquecer, com o restinho da água, que está aqui, ela evapora, mas primeiro temos que retirar bem, Está até bonito. Pronto, eu escorri o melhor que pude, o arroz está solto, ele vai ficar solto, e agora vim pôr-no, por cima do bico, até estar quente, porque como este, fogão, acaba por, as placas acabam por ter o calor, é este calor que fica, vamos deixar, ponho-lhe a tampa em cima, se for preciso, para aquecer mais, um ou dois minutos, em lume, ele aquece, e fica imbecável, depois mostro-vos-o no fim, continua aqui, a ferver, porque a batatinha, precisa de cozer mais um bocadinho, mas está quase pronto também, sabem que o agregão depois leva também muito pouco tempo, ele enxuga, vai enxugando também um bocadinho o molho, vai engrossando o molho, e a batatinha é para ficar assim, quase para o desfeito, aqui, porque, o acompanhamento, isto é mais para o molho, propriamente para, o acompanhamento é o arroz, só um bocadinho mais, mal nada, temos o nosso, almoço feito, pronto, a nossa batatinha, já se começou a partir, o que quer dizer que ela está cozida, já se está aqui, começar a desfazer, não tem problema nenhum, porque essa é a mesma intenção, e agora, o que é que vou fazer, vou juntar, os agriões, que cozem mais, um bocadinho, que estão ali lavados, várias águas mudadinhas, eles estão lavadinhos, por isso, vamos embora, as plantas, as nossas plantas, escorremos bem da água, alviçosos, escorremos assim, bem da água, as colhinhas, estão só as colhinhas, os raminhos, e vamos pôr os agriões, vamos deixar cozer, mais uns 5 minutinhos, 6, 6 minutinhos, 5 a 6 minutinhos, e, pronto, vou tirar uma coisa, quase muito rápido, é mesmo só, para, dar o gosto, à carne, dar o gosto, ao molho, depois é excelente, para colocar, por cima, do nosso arrozinho, ah, mas a batata está partida, a batata aqui, tem mesmo sentido, mais de propriamente, até, engrossar o molho, do que, ficar com batata mesmo, enquanto ele acaba aqui, de cozinhar, os 5 a 6 minutinhos, vou pescar a louça, para depois, não é para trás, pronto, isto é para vos mostrar, como o arrozinho, fica solto, não fica um arroz empapado, olha, fica bem solto, ele está quente, porque eu voltei a pôr, para aquecer, está um arrozinho solto, bom de se comer, vem ele a fumegar, até está a fumegar, como passou pela água fria, vocês podiam pensar, não sei se dá para ver na imagem, mas ele está a fumegar, por isso, está aqui um arrozinho, bem soltinho, branco, este arroz, tem sempre a vantagem do que, eu já para o cozido, faço este arroz, qual é a vantagem dele, sobra-me arroz, pronto, agora eu tiro aqui, esta medida, e ali no tacho, ficou aquele resto de arroz, para a noite, não me vai fazer falta arroz, porque já ninguém vai querer comer arroz, eu agarro naquele arroz, e faço arroz doce, junto-lhe o leite, junto-lhe a casca de limão, o pau da canela, e faço o arroz mais simples que há, pronto, sem confusão nenhuma, e assim, o arroz não se estrega, porque eu quando pôs o arroz, para o arroz doce, também dei-te sempre um bocadinho de sal, e posso lhes dizer, que este arroz fica, no ponto certo, do sal, exatamente, no pontinho certo do sal, aqui ao lado, temos o nosso peru, também já o vou tirar, que está para aqui a ferver muito, a fervelhar muito, e a deitar fora, falta só um bocadinho, para acabarem, com os agriões, do pecer, só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho, mais dois ou três minutos, e já vou tirar ali, o nosso peru, que já está, a ficar no ponto, pronto, só acho que ainda há, aqui uns agriõezinhos, às vezes, umas vezes, eles são mais macios, outras são um bocadinho, como ter os talinhos, vamos deixar só, aqui o agriãozinho, usei mais um pouquinho, e pronto, cá está o nosso peito de peru, com agriões, e batata, excelente, é muito saboroso, nós vamos agora almoçar, vou já aqui fazer um pratinho, eu fatiei só uma partezinha, do peito de peru, não a ver, ele fica muito saboroso, ele é servido assim, com o próprio molho, e, o agrião com a batata, usamos, o nosso arroz, que vem aqui, para este caldo, eu vou só pôr um bocadinho, como é óbvio, pronto, e tenho aqui, broa de milho, que também acompanha, e fica, muito, muito saboroso, a carne de peru, é uma carne, que é muito macia, olha, eu nem preciso de faca, para cortar, e posso vos dizer, que fica um prato divinal, pode não parecer, mas ele fica mesmo, muito saboroso, para além de fazerem com o peru, também podem experimentar, a fazer com um pato de porco, desossada, que também fica muito bom, é muito saboroso mesmo, eu vou provar aqui, vamos lá ver, este eu não fui provando, por isso, só provei quando foi para ratificar o sal, por isso vou ver, está muito quente, fantástico, já há muito, muito tempo, que não comia, é muito saboroso, porque o agrião, dá-lhe um toque, diferente, experimente, experimentem, façam, o moio, fica delicioso, no arroz, vou parar de comer o ovo, senão, é muito feio falar de boca cheia, peço perdão por isso, mas pronto, foi para vos mostrar, que está divinal, gente, já sabem, se puderem, dê-nos o vosso gosto, vamos espalhar, na última receita, que publicámos, que foi, o cozido à portuguesa, tivemos gente, de todo o mundo, já, desde a Alemanha, todo o mundo, por isso, vamos levar, estas nossas tradições, esta nossa cultura, o agrião, há uma coisa, que se come imensa, em Portugal, isto era um prato, que se fazia, porque, todas as ervinhas, do campo, são boas, para comer, o agrião, nasceu ao pé da ribeira, e nós, íamos aos agriões, e, com um bocado de carne, ou de peru, ou de porco, porque se fazia, também, com carne de porco, temos um prato, delicioso, a única regrezinha, é deixar a carne temperada, um tempinho, podem fazer logo, aos bocadinhos, podem fazer assim, inteira, eu prefiro inteira, cada um faz como quer, a cozinha, é assim, isto é que é a riqueza, do nosso Portugal, vamos levar Portugal, para o mundo, e, vocês já sabem, juntem-se a nós, nesta, divulgação, da nossa cultura, daquilo que é nosso, daquilo que é português, beijinhos grandes, para todos, fiquem com Deus, e aí, vamos lá,